Fala galera, tranquilo e beleza? Rony Kleber falando aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Fazia alguns dias que a gente não postava nada, mas esse é o primeiro vídeo aqui do ano de 2024 desse canal. Então esse ano de 2024 promete ser bem legal aqui pra gente. Vem ter algumas coisas, algumas novidades aqui no canal. Vamos dar um jeito de colocar esse canal aqui pra frente, postar mais vídeos mais regularmente. Então hoje nós vamos falar desse microfone aqui. O Redragon Blasar. Esse microfone aqui é o top de linha da Redragon, galera. Beleza? Esse vídeo de hoje não vai ser um unboxing, tá? Porque eu já tenho esse microfone já faz algum tempo. Nós vamos falar algumas coisas a respeito desse microfone, se ele vale a pena ou não em 2024. Tá interessado? Então vem comigo. Então nesse vídeo vamos falar algumas características desse microfone aqui. Será que ele ainda tá valendo a pena em 2024? Então bora lá. Então galera, não é o unboxing, tá? Eu vou mostrar o que vem na caixa desse microfone aqui, se você estiver querendo adquirir ele, beleza? Então ele vem o microfone em si, né? Que tá aqui, ó. Tá vendo aí? Ele vem esse shock mount aqui, ó. Que é a base do microfone, né? Pra você colocar. Você pega o microfone e coloca aqui dentro, ó. Aqui dentro assim, ó. Beleza? Ele vem com essas borrachinhas aqui, ó. Que é pra amortecer mais a... Suavizar as pancadas que dá na mesa, né? Pra não passar pro microfone. Então pra isso aqui que serve esse shock mount. E é uma base também pra você colocar naquelas... Naqueles... Nas bases de microfone, né? Aqueles braços articulados. Então ele vem esse tripézinho aqui, ó. Que é pra você colocar essa base também pra usar. Se você for fazer podcast ou fazer algum vídeo também, você pode usar ele, né? Esse tripézinho aqui. Só achei um pouco baixo, né? Muito baixinho, mas... O cabo tá legal. Então ele vem também com esse... Com essa espuminha aqui, ó. É... Anti... Anti-puff, né? Que ela... Pode dizer que é um pop filter, né? Não é bem um pop filter, né? Mas é uma... Uma espuma que ela... É... Contém mais a... As letras fortes, né? O P e o B. Pra evitar que ele dá aquele... Então ele evita isso daí, beleza? Então ele vem com o cabo também USB, ó. Vem com esse cabinho USB aqui de 1,80m, né? Então é um microfonezinho bem completo, galera. É... Show de bola, cara. Então um dos principais pontos que fazem esse microfone aqui ser uma ótima pedida em 2024, é... Se você estiver buscando comprar o microfone, é o preço. Esse microfone, na data de hoje que tá sendo gravado esse vídeo, você consegue comprar ele por pouco mais de 200 reais, beleza? No final do vídeo eu vou falar mais alguma coisa a respeito disso daí. E um outro ponto também bem significativo, galera, é o áudio. É... O áudio desse microfone, ele é um áudio limpo e cristalino, beleza? É um áudio muito top. Daqui a pouco eu vou colocar ele aqui pra vocês verem, beleza? Pra ver como que esse áudio aqui, ele... O que que esse microfone entrega no áudio, beleza? Por enquanto vocês estão ouvindo o áudio desse... Do meu microfone de lapela aqui, ó. Tá vendo? Então esse aí é o áudio que vocês estão ouvindo agora. E também, galera, outro ponto bem positivo que faz esse microfone ser uma ótima pedida em 2024 é a sua facilidade de uso. Ele é um microfone USB, né? Você só pluga aqui, ele é plug and play, plugou ali no computador, colocou lá no seu software de captação de áudio, ele já vai funcionar, beleza? Sem instalar drive, sem nada. Então daqui a pouco a gente vai fazer aqui no computador pra vocês verem, beleza? Então vamos falar aqui um pouco da construção, né, cara? Esse microfone aqui tem uma construção bem top, cara. A Redragon garante a durabilidade desse microfone, né? Porque ele é todo feito em ABS. É uma construção bem premium mesmo, né? É muito top, cara. Eu gostei muito desse microfone aqui, cara. Eu já tenho esse microfone aqui há pouco mais de um ano. Então ele ainda tá novinho, ó. Tá vendo? E uma das coisas que eu acho muito legal nesse microfone aqui, que eu não tenho outros microfones dessa categoria aqui, tá, galera? Dessa categoria que eu tô falando. É esse anel aqui, ó. Esse anel de luz aqui, ó. Então eu deixo o microfone com uma cara mais de microfone gamer, né, cara? Então é muito top. Falou em RGB, a gente pode considerar gamer, né? Em partes, né? Vamos generalizar tudo. Mas esse microfone aqui, ele acende esse ledzinho aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, né? E um diferencial que tem dos outros dessa categoria aqui também é esse botãozinho de ganho aqui, ó. Tá vendo? É esse botão de ganho aqui de mais e de menos. Então esse botão aqui, ele é um botão multifunção. Ele, se você pressionar o mais pra cima, ele aumenta e pra baixo ele diminui, né? Agora se você pressionar e segurar, ele vai desligar o microfone. Eu não vou dizer multar porque ele vai desligar mesmo. Porque até o anelzinho aqui desliga, né? Então, galera, vamos logo ao que interessa, né? Vamos ver a qualidade de áudio desse microfone aqui. Eu vou levar vocês aqui pra tela do computador agora, beleza? Bora ali pra tela do OBS. Deixa eu só montar esse microfone aqui. Vamos lá. Então, galera, bora ao que interessa, né? Bora à qualidade de áudio desse microfone. Que se você tá nesse vídeo aí, você quer saber a qualidade dele, né? Por enquanto, você tá ouvindo o áudio do meu lapela aqui. Esse microfone que tá aqui, ó. Beleza? Então, ele com esse cabinho USB que ele vem, ó. Você pluga aqui na bunda do microfone, né? Na parte de trás dele aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Esse cabinho USB aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Você vai focar. Focou, né? Então, bora aqui pra tela do computador. Esse microfone, como eu já falei, ele é plug and play. Você pluga ali no computador, ele já funciona. Beleza? É pronto pra uso. É uma das versatilidades desse microfone USB, né? Então, depois que você plugar ali, você vem aqui, ó. Eu tô usando o Windows 11, galera. Aí você vem aqui nesse reloginho aqui, ó. Do Windows. Clica aqui nesse volume aqui, ó. E vem em configurações de som. Aí você navega até aqui, a parte de baixo, né? E vem em mais configurações de som. Aí tu vem aqui, ó. Em gravação. Aí tá aqui, ó. O microfone tá aqui, ó. Já tá modulando lá, ó. Tá vendo, ó. Tô batendo aqui nele aqui, ó. Ele já tá modulando lá, como vocês podem ver na tela aí. Aí você vem aqui em propriedades. Eu recomendo, pra ficar mais fácil pra vocês utilizarem esse microfone ou qualquer outro microfone, você nomear ele, beleza? Coloca o nome dele aí. Eu vou colocar o nome dele aqui, ó. O Blasar. Tá? Já tá com o nome dele aí, beleza? Aí você vem aqui em níveis. Aí você verifica que está em 85%. 86. Acho que tá em 86, né? Que eu tô sem óculos. Eu não recomendo passar disso daí, porque ele vai captar muita ambiência. Vai ficar muito... Vai pegar mais ruído, beleza? Deixa em 86. E aqui em avançado, ó. Você vem aqui, ó. Uma das coisas que eu achei que poderia ser melhor nesse microfone aqui, ele ia ser 24 bits, né? Ele só é 16 bits. É uma coisa que eu não gostei tanto, né? Mas ele entrega um áudio, uma qualidade boa de áudio, tá? Vocês vão já ver aí. Então, beleza? Você verifica se tá aqui, ó. Canal 1, 16 bits, 48 hertz. Qualidade de DVD, beleza? Só dá um OK. E pronto. O microfone tá configurado e pronto pra gravar. Então eu vou abrir o OBS aqui, ó. No OBS é só vocês virem aqui, ó. Vocês vão vir aqui em... Configurações, ó. Aí vocês vêm em áudio. Aí aqui, ó. Áudio do desktop. Você deixa, não mexe, né? Aqui você vai colocar o áudio do microfone, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Já tá o nome dele aqui, ó. O Blasar. Aí dá um aplicar e já vai tá gravando, né? Vamos ver se ele tá modulando já, ó. Olha aí, ó. Já tá modulando, ó. Então, galera, a partir de agora, esse áudio que vocês estão ouvindo é do microfone Redragon Blasar, beleza? Eu vou fazer um pouquinho de silêncio aqui pra vocês verem se esse microfone tem algum ruído. Eu recomendo que você esteja de fone de ouvido pra você ouvir bem, beleza? Então vamos ficar em silêncio aqui pra vocês ouvirem. E aí, conseguiu ouvir? Esse áudio é cru, tá, galera? Ele não tá com nenhum tratamento. Eu não fiz nenhum tratamento nele. Eu fiz questão de trazer ele aqui pra vocês verem o que esse microfone entrega. É claro que você consegue, fazendo um tratamento de áudio, você consegue deixar esse áudio muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu vou aproximar mais ele aqui, ó, pra vocês verem. Eu tô ali modulando ele. Eu tive que baixar um pouquinho o volume, porque ele tava modulando muito alto, né? Então, com esse botão aqui de volume e mais, ó, vocês aumentam o ganho do áudio. Possivelmente, agora ele já vai estar estourando, né? Deve estar estourando lá, que eu tô vendo aqui na modulação aqui. Então, com esse botão volume menos, você diminui o volume, ó. Tá vendo? Vai diminuindo. Vai fazer um barulhinho aí pra vocês verem que eu tô apertando mesmo, tá? Então, nessa altura aqui tá ótima. Então, eu não tô vendo o áudio agora, como é que ele tá, mas eu já conheço o áudio desse microfone, porque eu utilizo ele faz algum tempo. Então, pra mim, esse microfone tem atendido aí muito bom, cara. É muito show, muito show. Tem alguns vídeos aí no meu canal, já, que vocês podem ver pra trás aí. Eu fiz utilizando ele, beleza? Então, é um microfone muito top. E, como eu disse, é... Esse microfone aqui, ó, eu vou passar pro lapela aqui, senão ele vai fazer barulho aqui, beleza? Então, agora, a partir de agora, o áudio que vocês estão ouvindo é aqui do meu lapela, beleza? Então, o que eu falei pra vocês, ó, que torna esse microfone bonito e charmoso, galera. É essa pegada gamer dele, né? Ele tem esse LED aqui, ó, tá vendo? Muito bonito, né, cara? Pense no microfonezinho top. Ele aqui no seu setup, aqui em cima da mesa, ó, por exemplo, olha aí como fica bonito. Poderia ter mais LED, né? Mas só tem um, mas já auxilia. Então, esse botão aqui é o que eu falei pra vocês, ó, que aumenta e diminui, né? Então, se você pressionar esse botão aqui e segurar, ó... Ele apagou, tá vendo? Apagou o LED aqui. Então, ele cortou o microfone, desligou. Então, pra você voltar a utilizar, só apertar novamente. Não precisa segurar, só apertar que ele vai ligar novamente, beleza? Show de bola. Então, galera, bora aí falar das especificações técnicas desse microfone, né? Que eu não vi nenhum canal falando ainda, mas a gente traz aqui sempre no detalhe aí pra vocês, né? Então, esse é um microfone condensador cardioide. Mas, Rony, o que é isso? Microfone condensador cardioide? Então, vamos por partes, né? Eu vou explicar primeiro pra vocês o que é um microfone condensador, beleza? Microfone condensador, ele, a grosso modo, é como se ele tivesse um pré-amplificador nele, que ele facilita a captação. Ele capta mais facilmente, beleza? Então, ele tem uma potência melhor de captação, só que ele capta também muitos ruídos, né? Por isso que ele é um microfone cardioide, beleza? A gente vai já chegar nisso daí. Então, a grosso modo, é isso aí que eu falei. Microfone condensador é como se ele tivesse um pré-amplificador nele mesmo. Não precisa de outro amplificador, beleza? Por isso que ele é por cabo USB, tem uma alimentação. E cardioide? O que é cardioide? Cardioide é que ele capta em uma direção, beleza? Em uma única direção. Então, o padrão polar de captação desses microfones cardioide é em formato de coração. Então, nesse formato de coração, ele capta melhor na frente, né? Então, por isso que é sempre importante você colocar a fonte de áudio sempre na frente do microfone. Porque ele capta com mais intensidade na parte da frente, onde tem a logo aqui, né? Da Redragon. E nas laterais aqui, ele vai diminuindo a captação. Até chegar aqui na parte de trás, que ele já não capta muita coisa. Na parte de trás, ele capta só o ambiente. Então, pra que esse microfone é útil? Pra você usar em ambientes fechados, né? Como esse daqui. Pra você captar um instrumento também, que é muito bom. Que ele capta só aquele instrumento lá. Ele vai captar pouca coisa dos outros também. Mas, como ele é um microfone cardioide, ele vai captar mais nessa direção que ele tá apontado. Beleza? Então, galera. Esse microfone Redragon Blasar é um microfone condensador cardioide de 16mm, né? Então, o que o faz, ele é ótimo pra esse tipo de situação, né? Essas gravações em estúdio. Pra você gravar a voz de um cantor também. Você consegue gravar também um cantor. Como ele capta em uma única só direção, né? Então, ele é ideal pra isso daí. Pra capturar instrumento também, ele é bom. Ele só não é muito bom pra ambiente externo, né? Porque ele vai pegar muito ruído. Como ele é um microfone condensador, ele pega muito ruído, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então, galera. Bora pras especificações mais técnicas aí desse microfone, né? Pra galera que gosta de números aí, né? Então, a gente... Vamos aqui pro site da Redragon aqui. Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Pra ficar mais fácil pra mim, beleza? Então, a tecnologia de captação dele é condensador de 16mm cardióide. Como a gente já falou nesse vídeo aí, né? Então, a sensibilidade dele é menos 45 dB e mais ou menos 3 dB. Beleza? Então, a impedância dele de saída é 2.2K ohms. A resposta de frequência dele vai de 20 Hz a 20 KHz. Então, pega uma gama de frequência aí muito, muito grande, cara. Muito show mesmo. Então, a conectividade dele é USB, né? Conexão USB, como a gente já viu também nesse vídeo, né? E o comprimento do cabo é 1,70m. Ele diz aqui, mas... Eu disse 1,5m, né? No início, mas é 1,70m. Então, tá aí, galera. Como eu disse, né? Esse microfone, a construção dele é toda em ABS, né? Pense no microfonezinho que eu gostei. Estou gostando até hoje. Eu gosto de microfones mais discretos, né? Tanto é que eu estou usando o Boy aqui, né? O B-Y-M1, que é o que eu tenho aqui. Que, inclusive, já tem review no canal dele aqui. Se você quiser... Está vendo o review dele? Vem nesse card aqui. Não sei se vai estar aqui ou se está desse lado aí. Mas do lado que estiver, tu vê aí, beleza? Então, ele... Realmente, ele tem uma alta durabilidade, né? Esse ABS dele é muito, muito top mesmo. Como a Redragon diz aqui, né? O seu design gamer aí, que deixa bonito. Qualquer ambiente aí que você estiver utilizando, né? Então, esse microfone aqui, galera, tem a minha recomendação, tá? É um ótimo microfone aí. Eu vou fazer um comparativo entre ele e o BM-800. Eu já tenho vídeo aqui no canal do BM-800, beleza? Então, na faixa de preço que ele está hoje aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Na terabyte hoje, na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, no dia 27 do 1, você consegue comprar esse microfone por R$239, beleza? Ele vem nesse kitzinho aí que eu mostrei para vocês, né? Vale muito mais a pena do que você comprar o VEDO, né? Porque esse daqui tem um pouco menos de ruído do que o VEDO. E a qualidade sonora dele, da cápsula desse daqui, é um pouco melhor. Mas o VEDO também, o BM-800, é um ótimo microfone, cara. Eu usei ele por muito tempo, eu tenho até ele ali. Por isso que eu vou fazer um comparativo aí nesses dias aí. A gente vai estar fazendo um comparativo desses dois aí. Entre o Redragon Blasar e o BM-800, beleza? Vai dar uma briga boa, hein, galera? Show de bola. Então, se você quiser estar adquirindo esse microfone aí, ó. Entre lá no site, lá da Terabyte, né? Que ele está na oferta. Não estou fazendo propaganda para eles aqui, não estou ganhando nada. Inclusive para a Redragon também, não estou ganhando nada. A única coisa que eu peço para vocês aqui, humildemente aí, se você tiver gostado desse vídeo aí, deixa aí seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, se você tiver gostado dele. Manda esse vídeo aí para o seu amigo que quer comprar o microfone, beleza? Então, na humildade, eu só peço isso aí para vocês. Então, que esse ano de 2024 seja repleto de vitórias e prosperidade para todos nós, beleza? Aqui no canal temos muitas novidades. E se você quiser acompanhar, siga aí a gente aí, beleza? Ative aí o sininho de notificações para ser lembrado sempre que a gente postar novos vídeos. Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz e até a próxima. Valeu, fui! Fiquem na paz e até a próxima.